O músico tem que ser empreendedor, não precisa depender de algo, você precisa empreender, você tem que criar as oportunidades para você crescer, você que não tem que esperar abrir um teste de uma orquestra para você entrar para ganhar o seu dinheiro, você tem que criar, e quanto menos você depender de uma orquestra, quanto menos você depender de um dinheiro que quer ganhar conta todo mês, um salário, é melhor para você, porque você vai se despertar para outras coisas, foi o que aconteceu comigo, fui mandar embora da orquestra, me despertei, eu já tinha ideia, de fazer curso online, mas não tinha de sair do papel, estava acomodado, exatamente, estava acomodado ali, isso, e aí saiu da orquestra, rapidinho, já tinha o plano de aulas, já coloquei em ação, não esperei completar 100 aulas, que hoje eu tenho 100 aulas, mas na época, quando eu lancei o curso, eu tinha 12 aulas só, eu tinha feito 12 aulas, então começa de pequeno, hoje o curso já tem mais de 100 aulas, o curso de iniciantes, aulas ali passo a passo, com o PDF, dá trabalho, trabalho, sobre trabalho, mas é muito gratificante, você, não só pelo que você ganha, mas pelas transformações de vidas que você está tendo, você vê as pessoas comentando, nossa, eu não sabia disso, estou aprendendo isso, nossa, que legal, tem uma aluna, por exemplo, que do curso iniciante, começou a dar aula no guri, dois polos, fez a prova, eu orientei ela, faz a prova, passou, está trabalhando com música, né, isso é muito gratificante, né, é uma coisa que não, isso o dinheiro não paga, então quando há transformações de pessoas, isso é muito legal, né, de você, você sente muito realizado, não só por ganhar dinheiro, mas por realmente estar transformando vidas, né, isso é só de ficar ao propósito, né. E é por isso que nós vamos continuar sendo blogueirinho, hein, Boaz? É isso aí. Porque a gente está faturando e está ajudando ainda por cima outras pessoas a ganharem dinheiro, a realizar o sonho delas. Exatamente. Então, obrigado, Boaz. Obrigado eu, valeu. Valeu.